A Páscoa tá muito perto, então eu decidi que nesse vídeo eu vou tá mostrando como pegar 3 itens de Páscoa grátis aqui no Roblox E a palavra do dia é cenoura, todo mundo que comentava tá dando um coraçãozinho E se você quer aprender como conquistar Robux, é só você ir na descrição do vídeo e clicar nesse link O jogo se chama o Apple Fight Simulator, eu tô deixando os jogos na descrição do vídeo Então pessoal, pra gente tá ganhando o item desse mapa, primeiramente a gente vai tá conferindo ele E pessoal, a gente consegue tá conferindo o item bem nessa partezinha aqui do coelho Aqui tá rolando pessoal, um evento onde você pode tá ganhando essa asa aqui do evento de Páscoa tá? E pra gente conseguir ela, a gente precisa de tá pegando um total de 20 ovinhos E pra pegar esses ovinhos pessoal, é até que bem simples A gente só precisa tá realizando as tarefinhas que ficam aqui deste lado Então olha, por exemplo, eu já até abri um A gente precisa tá fazendo, por exemplo, esse aqui ó, ficar online por 120 minutos Se a gente ficar online por 120 minutos, a gente ganha 3 ovos Se a gente ficar online por 60 minutos, a gente ganha 2 ovos E tem outros né, então por exemplo, destruir 50 de que? Tem outros também de abrir, ó, stones Esse daqui de abrir as pedras É vir aqui, olha, e tá abrindo essas pedrinhas aqui Que são tipo os ovinhos dentro do jogo E pessoal, pra você conseguir ganhar os negocinhos pra tá abrindo essas pedrinhas Você precisa vir aqui, olha, e tá matando esses inimigos, tá? Então você fica aqui, olha, matando os inimigos Que aí você consegue tá ganhando ali um dinheirinho Pra conseguir depois tá comprando essas pedras E aí você vai ficar aqui comprando o total que ele pediu, ok? Ó, inclusive o menino tá usando o item que ele conseguiu aqui do evento Que seria esse daqui, tá? Mas o UGC é esse Pronto pessoal, eu vou clicar aqui, olha, no evento do The Hunt E agora, olha, eu consegui concluir essa daqui, tá? Que tá conseguindo aumentar o meu QI, que é esse daqui E aí é só colocar em unlock e clicar em tá abrindo os ovinhos Pronto, eu ganhei mais dessas jelly E aí eu já consegui mais uma pontuação E aí eu vou ter que somar até chegar nos 20 pontos E gente, essa é a asinha que você consegue no mapa Olhem só que bonita, pessoal O jogo se chama Epic Egg Hunt E esse jogo daqui Então pessoal, pra gente tá ganhando item Tudo que a gente precisa fazer tá rodando essa roleta Ela fica bem aqui em cima Como vocês podem ver, pessoal A cada um minutinho Você consegue tá ganhando uma rodada nessa roleta E o item que a gente consegue é essa coroa de ovo Tudo que você vai fazer é clicar nesse botãozinho verde Onde vai tá rodando a sua roleta E aí você pode ter a chance de cair aqui no ovinho Se você cair no ovo, você vai tá ganhando esse item Então é bem simples o desafio Vou tá rodando aqui as minhas três rodadas E vai que eu ganho Inclusive, olha, aqui você pode ganhar nada Ganhar algumas rodadas a mais, né? Se cair no spin Ou até mesmo um item No caso, as três caíram e não ganhou nada E essa daqui é a coroa que a gente pode ganhar no mapa Eu achei ela extremamente bonita O jogo se chama Play for GC Esse mapa daqui Então pessoal, aparentemente dentro desse mapa Você consegue tá fazendo um novo minigame Eu tô num server privado Mas depois eu vou num server público Pra explicar melhor pra vocês sobre ele Pra gente conferir os itens clicando aqui no Get o GC Aqui a gente consegue ver os itens de Páscoa que estão disponíveis Os dois itens são dois cabelos Um que é nessa cor preta com as pontinhas azuis E outro que é loiro com as pontinhas rosa E óbvio que tem outras roupinhas também pra você tá pegando Que você pode usar pra complementar essa daqui Mas pra pegar esses cabelinhos A gente precisa de 439k de timers Os timers eles ficam aqui em cima, olha A cada meia hora Você vai conseguir ganhar o total de 5 mil pontos Então você precisa ficar jogando esse jogo, tá? Na verdade é realmente ficar aqui parado Tem até a opção se você clicar e ficar Que aí você pode sair, né? E ficar de boa sem precisar Ficar toda hora entrando no seu computador ou celular Pra ver se tá dando certo ou não E aí você vai conseguir tá ganhando esses pontos Pra pegar o item que você quer Além disso, pra acelerar esse timer A gente também tem a parte da roleta Onde a cada 5 minutos que você joga dentro do mapa Você consegue uma rodada nessa roleta Onde você pode ir ganhando timers No caso, olha, consegui 2 mil timers Que é bem difícil, é o mais raro de todos E aí eles vão ser computados aqui do lado E aparentemente agora tem um novo minigame Eu ainda não sei como ele funciona Então a gente vai tá descobrindo junto Ele roda cada 1 minuto e meio E eu vou cair em yes pra tá jogando junto com a galera Beleza, pessoal Meio que iniciou aqui o minigame Mas eu realmente não sei o que eu tenho que fazer Eu acho que é tipo um parkour, olha Tá, eu e essa menina aí Não sei se eu tenho que ganhar dela ou não Ah, entendi Não, eu tenho que... É basicamente tipo um chão é lava, aparentemente Começa a subir uma água aqui E aí a gente tem que tentar finalizar Antes que a água chegue aonde a gente tá Então beleza, vamos ver se eu vou conseguir Eu nunca joguei esse jogo antes Então qual que é a chance de eu conseguir Ah, cheguei E aí você ganha 500 pontos e mais 10 XP Caramba, que legal Eu gostei muito E aí você pode fazer várias vezes esse minigame Que vai acelerar bastante o seu processo, hein Pelo que eu tô reparando, gente São vários levels diferentes Vários minigames diferentes Por exemplo, esse aqui já é outro, olha No caso eu acabei morrendo E esses daqui são os cabelos O primeiro é esse daqui, super fofinho E esse daqui é a versão do cabelo preto Muito bonitinho Ei, você gosta de filmes, séries, animes ou desenhos? Então você tem que conhecer a Yossine Você consegue assistir filmes que acabaram de sair do cinema No conforto da sua casa A Yossine é o melhor aplicativo de filmes e séries E o melhor de tudo É que tem vários canais 100% gratuitos Pra você assistir O que você tá esperando? Deixa esses apps pagos de lá E vai para Yossine O link vai tá no primeiro comentário fixado E na descrição do vídeo O jogo é o Present Merge Esse jogo daqui Então pessoal, tá rolando um eventozinho aqui dentro desse jogo Que pra pegar o item a gente precisa estar chegando ao Tire 54 Basicamente o jogo você começa aqui, olha Recebendo esses presentes E aí você vai ter que colocar o presente correspondente com o outro presente Igual a esse Por exemplo, esse aqui é o presente número 1 Eu vou colocar com o número 1 Agora o número 2 eu coloco o número 2 E aí agora não tem o número 3 Então eu vou ter que pegar mais o número 1 Juntar com esse outro número 1 Pegar ele, juntar com esse Juntar esse com esse E assim por diante, tá? E aí conforme a gente vai fazendo esses upgrades A gente vai conseguir subir as nossas Tires Por exemplo, a minha maior Tire é a 5 Então eu tenho que tentar chegar a Tire 6 Pra conseguir mais uma Tire, tá? E aí você tem que chegar até a Tire 54 Ou seja, no presentinho 54 Tudo bem? E aí depois você tem que jogar ainda por 5 horas o jogo Que aí você vai estar conseguindo pegar o item Mas pessoal, eles estão fazendo agora um novo item, tá? Pra este mapa E eles vão estar liberando esse próximo item Assim que bater 5 mil likes dentro do jogo, tá? Então já deixa o like aí dentro do jogo E favorita ele Porque aí daqui, assim que bater os 5 mil Eles vão estar liberando um novo item, tá bom? Desse evento aqui de Páscoa, tá bom? E pessoal, a gente também pode estar vindo aqui Olha, na parte dos códigos E colocar esse código que é o Spring Dando um ok, a gente vai estar ganhando ali Muito dinheiro pra gente acelerar este processo, ok? E essa é a tiara que você consegue Ela parece como se fosse duas orelhinhas de coelho, né pessoal? Ela é super linda O jogo se chama B-Tycon Esse é o jogo Então pessoal, aqui ficam os itens E esse daqui é o coelhinho Olha isso aqui fofo Pra gente estar pegando ele A gente precisa dar 6 rebites E tá conseguindo essa quantidade aqui de abelha Que seriam 50 mil Bom, vamos lá que eu vou explicar pra vocês Como funciona o minigame primeiramente Pra conseguir ir coletando as abelhas No caso eu tô com 78 Você precisa vir aqui nessa parte Onde elas ficam E coletar todas essas bolinhas Essas bolinhas, pessoal A gente vai ter que estar depositando Nessa partezinha aqui no Depósito Honey Aqui vai ser depositada a quantidade No caso, o depósito aqui E elas vão ser transformadas em moedinhas E pra gente coletar aqui as abelhas Ou comprar mais A gente pode vir nessa parte Onde tem uma B, 5, 25 e tudo mais E aí você pega a quantidade que você quer Por exemplo, aqui eu consigo pegar 25 abelhas Então eu vou estar comprando Olha, agora eu tô com 100 abelhas E aí a gente consegue depois fazer o merge delas Que seriam estar colocando elas todas juntinhas E aí, olha, vai virar uma nova abelhinha Que no caso foi essa vermelha E aí a gente vai subindo aqui o nosso level Tipo um tie com básico, né? Igual todos os outros E vamos começar a subir E aí depois a gente pode estar fazendo o rebite Conforme a gente for subindo, né? A gente for aumentando de level Vai aparecer a opção pra gente estar fazendo um rebite Quando a gente tiver uma quantidade certinha De dinheiros Olha, o rebite fica exatamente aqui, olha Rebite Shop E aí a gente consegue ver aqui certinho Olha, a gente precisa dessa quantidade de moedas E dessa quantidade de abelhas Não é tantas abelhas, né? É bastante moeda, na verdade E aí depois você pode dar o rebite E aí você vai fazer esse rebite aqui Seis vezes E depois tá pegando a quantidade de abelhas necessárias Então pessoal, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus